Olá, meus amigos, tudo bem? Já dentro da ideia do cinema, lembra que na outra aula nós pegamos o nosso livro de artes e começamos a pensar um pouco sobre cinema, sobre filmes, que é tão importante, que é chamada Sétima Arte. Certo? E será que vocês não têm curiosidade de saber como é que surgiu essa coisa de cinema? Sim? Ah, então tá. Então, a seguir, o professor foi lá e preparou um videozinho para a gente entender um pouco de como é que surgiram os primeiros filmes. Na verdade, como surgiu o primeiro filme. Será que... Que história que era, hein? Sobre o que eu falava. Será que todo mundo gostou? Então, vamos descobrir essa história a seguir. Nossa história, então, começa quando alguns pesquisadores tiraram uma sequência de fotos, olhem só, desses cavalinhos, e viram se era exibida uma na sequência da outra, daria ideia do movimento. E essa foi a grande descoberta. Daí, anos depois, os chamados Irmãos de Mier, na França, isso em 1895, olha eles aí, resolveram desenvolver um equipamento chamado de cinematógrafo, que filmava, revelava e projetava o filme, essa caixinha mágica, podemos dizer assim. Marcaram, então, para exibir no Grand Café de Paris, para um público de 30 pessoas. Olha só a imagem lá, da primeira exibição, 1895. O nome do filme era A Chegada do Trem na Estação. Vejam as imagens. E era bem simples mesmo. O filme tinha pouco mais de um minuto, isso mesmo, um minuto mesmo, era entre um preto e branco, não tinha som. E causou pânico, porque quando as pessoas viram naquela tela, na parede, o filme, pensaram que o trem poderia sair e atingi-las. Algumas, inclusive, começaram a gritar e saíram correndo da exibição. Mas foi um sucesso mesmo assim. Só que existia essa questão, que era o quê? O som. Não se tinha som no cinema. Isso deu origem aqui ao cinema mudo. E daí nós vamos chegar numa figura importantíssima, que desenvolveu e fez o cinema fazer o sucesso que é até hoje. Essa figura aí, esse ator chamado de Charlie Chaplin, isso. É um ator inglês, nasceu lá na Inglaterra. Ele era muito talentoso. Ele era ator, diretor, humorista, dançarino, escritor, músico e produtor. Isso. Tudo que precisasse fazer no filme, ele fazia. E tinha muito talento. E você, será que teria ficado com medo do trem sair da tela do cinema? Certamente que não, né? Mas naquela época, que era novidade, não deu o que falar. Muita gente ficou com medo, apavorado. Tá. Mas agora vamos conhecer um pequeno trecho de um filme de quem? Do Charlie Chaplin, que a gente agora há pouco conheceu ele. Essa figura importantíssima para o cinema e para essa arte. Então, o professor selecionou um trechinho ali de um filme bem legal, onde mostra todo o seu talento e depois a gente volta a conversar. Confere aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom, hein? Que dancinha legal. Essa é uma das cenas mais famosas da história do cinema. E isso é o que nós vamos fazer do nosso jeito. Lembra que a gente acostumou com a palavra releitura? Isso mesmo. Então, você vai buscar aí do que você tem disponível na sua casa e tentar montar algo parecido com o que ele montou, né? Ele pegou ali, no caso, dois pãezinhos, botou um garfo em cada um e imitou, pensando que eram dois pés e fez uma dancinha ali. E você vai buscar o que você tem, né? Você não, de repente, ah, não vou pegar alimento. Não tem problema nenhum. Quer, de repente, ter uma batata ali, né? Fica duas coisinhas na batata. Pode ser? Pode ser. Professor, eu vou fazer com massinha. Eu tenho massinha em casa. Faz com massinha. Ah, professor, eu quero, de repente, pegar meia. Tranquilo. Pode ser até o seguinte. As meninas aí, até os meninos, podem ter, de repente, tem em casa um boneco aí do super-herói. Ou as meninas têm alguma boneca que a perninha da boneca já sai aí, tá meio velhinho. Pega. Pode ser. Já as pernas de um boneco aí. Segura eles e cria a sua dancinha. Bota, de repente, o vídeo ali e vê o que o nosso amigo Charles Saplen inventou de movimento. Por um lado, por outro, levantava. E cria a sua dancinha com as suas perninhas aí. A gente vai estar desenvolvendo a ideia da criação, né? Trabalhando com música. Você pode escolher a sua música. Se quiser botar uma música que você curte aí no seu dia a dia, pode botar. Se não tem como estar ouvindo ao mesmo tempo, você imagina a música que você curte aí. Cria a sua ideia. Algo curtinho. Viu que a gente assistiu o filme, era curtinho? Faz algo curtinho com algumas dancinhas do lado, pro outro aí. Com as perninhas que você vai inventar aí. Ou pegar de algum brinquedo que você tinha. Faz um videozinho e manda pra mim. Viu? Então a gente vai, por um momento, se tornar um Charles Saplen e fazer a nossa arte aí. Envolvendo dança, cinema e música. E por que não dizer as artes cênicas, né? Que fazem parte do teatro. Mas no caso aí vai estar no formato de um filme, de um vídeo, tá? Grava e manda pra mim. Estou curioso e ansioso pra receber a dancinha dessas perninhas com pezinhos de vocês, meus grandes artistas. Fiquem com um fortíssimo abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!